Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Sharshok e hoje, meu querido, eu, o Clebito e o Rafa testamos as novas vans de ressurreição Especialmente aí o Clebinho testou a fundo a van, ele morreu várias e várias vezes Pra gente poder reviver ele, tudo intencional, é claro, você vai ver E é isso aí, espero que você goste, dá o seu like, comenta aí embaixo o que você achou das vans Você acha que vale a pena ou zoaram mais ainda o jogo? Comenta pra gente saber e não se esqueça, se inscreve no nosso canal e usa a nossa tag de apoiador Tchou aqui na loja de itens pra ganhar gift card no Instagram em arroba Sharshok e do Line É só mandar print e você tá com o comentário, beleza? Tamo junto, então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tchou! 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 Caiu um Tava em cima aqui né Lag velho Matei mais um Boa Tava que não caiu ninguém Beleza vai Carregar Manda os mini Grátis Eu já achei que tivesse mal Tá fuleiro o negócio Os cara Meu deus velho Um cara na minha frente Dois do lado mais cara Eu posso me matar pra testar essa zona aqui Tem uma zona aqui na frente Tem então todas as cidades tem Será que ele se mata? Acho que vou me matar aqui não Pode ser mano É se mata aí Eu que matei Ué Ae foi Olha Colete o cartão de reinicialização de Rode Brasil Em 90 segundos A gente tá pegando luz 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 90 segundos foi Que que é isso? Use uma van de reinicialização Para restaurar companheiros do esquadrão Ah eu já achei que eu tava esperando Aquele tempo acabar Ah você pode eu? Ah tá que legal Qualquer um do time pode Voltou Voltou o Clebito Voltou Alguém roubou minha R aí velho Mano Mano isso aí é melhor pra recuperar a vida Do que dar kit pra ele velho Pelo amor de Deus Sim Dependendo da ocasião velho Se alguém tiver usado Ele demora 2 minutos É Ah tá Não 2 minutos ou 1 Acho que 2 Aparentemente Mas é Só que dá pra ver pelo visto Ela fica vermelha né É Tá enchendo a bateriazinha Ah sim É e faz um barulho do caramba É esse barulho é chato Vai atrair outras pessoas Tá ligado É É mas o cara tá revivido já Vê Ó chega aqui Chega aqui ó Tem um Slurpee Tem um Slurpee Tá na máquina Ah Um Slurpee Tava 100 de vida Se matando eu saio com Slurpee Beleza Ó tem cara vindo Tem um Slurpee Tem um Slurpee Tem um Slurpee Eu acho que o cara atrás também É tem cara no L ali atrás da árvore Vamo nesse primeiro Fora Fora Eu estou perdido Fiz Tem um Slurpee Tem um Slurpee Dois O DRAM Eu não sei onde eu paro O outro tá laaaaaa no SO O outro tá lá nos quinto né Ó tá chegando Ah, tá chegando Ah, foi lá pra cidade mano, meu deus mano Eles querem ressar o maluco, tá no S.O. ali Ué, tem cara aí? Tem um atrás, tem um atrás, tem um atrás É Nossa Deu O cara tá com o shield mano, que isso cara Morreu mais um Morreu o último Ae, agora o Clebinho caiu pra gente ressar ele de novo Pra ver se dá pra ressar duas vezes a mesma pessoa, velho Eu quero tentar a mesma É lógico Pega o cartão dele, velho Deixa eu morrer É Deixa eu morrer essa praga aí Essa praga mano, urra Gente, eu tô caindo só pra testar a flor Fins ilustrativos, velho, é lógico, mano Não, exatamente Todo mundo sabe o Clebinho É, só pra avisar os telespectadores Não sei Tem cara aqui, tem cara aqui, lascou Tem cara aí, pera aí, segura Tem cara aí Tá, tá, tá no shield Aliás, tá na vida Peguei o Rai É O cara tá comigo aqui Tem um aqui comigo Tô indo, pera aí Nossa Tem, tem um praticamente Ah, tem três, tem três cara em você, velho Eu não sei que cara você foi É, tô num outro que tá me impressionando aqui O pior é Vai pegar meu tração É, tá, tá hard Tem um, ah, tem um braço x Vai quebrar, vai quebrar tudo Caiu Caiu, mas é material, acabou o material Opa Meu carinho tá ali mesmo Ahhhh, what the fuck Oh, mais É É Só que que pistachem É Confia. Meu Bertão, dois, um. Morrei. Ah, ficou um Xzinho ali do lado do seu nome agora. Agora que a gente ia ver se dava pra... Levantar duas vezes, né, pessoal? Acho que dava, né? Não, peraí, peraí. Tem um pad aqui, né? Quantas vezes será que dá pra renascer alguém em um jogo, né? É, acho que infinitas. É, renascer em todas as vans, tá ligado? Tem que fazer já o desafio renascendo o Clebinho em todas as vans. Todas as vans é sacada. 20 vans, mano. Morrer 20 vezes. É, acho que nem se matar direto, será que dá? Porque, mano, acho que a safe fecha antes. Depende da safe. É, não, o jogo demora uns 20 e poucos minutos. Não ia dar, tá ligado? Vamos trazer o Clebinho de volta à vida. Cuidado, hein, Clebinho. Tem cara na montanha. Ele ainda buzina, mano. Não satisfeito ainda buzina. Sim. Boa, Clebinho. Tamo na safe. Vamos achar um loot pra você. Chega aí, vamos achar um loot pra você. Mano, engraçado que tinha 9 players vivos. Ó, tem slurp aqui. Tem um cara. É, eu queria saber como que fica a situação. É, sobe um player. É, tipo, o cara faz o kill. Tem slurp aqui, Clebinho. Tem um cara. Eu vou tomar o slurp, velho. Beleza. Tem mais SMG. Eu vou aí que eu tô quase com o material, velho. Será que você tem, Xoché? Hã? Eu tenho, material. Lá pra trás tem. Tem dois caras lá no meio. Então, tá aqui, ó. A SMG. Aí, errou o fedor. Mano, cadê esse cara? Nem tô vendo. Aí, desceu lá. Quase um morreu. Morreu? O outro tá lá ainda? Vamos lá. Não vi, velho. Um morreu lá no meio da rua ali. Tá restando o amigo, velho. Atira aí, atira aí. Boa. Cadê o outro? O que é isso? É o bichinho dele. Mano, não caiu direto, hein? Pega aí que tem loot aqui, ó. Tem bem 12, né? Não tem nada. Não, tem. Tem mini pra você, ó. Chega aí. Você tem pad? Tá, usa um pad aqui, ó. Já faz a base. Ah, nem. Minha bola. Tem um atrás da árvore ainda, lá. Tirar essa bagaça aqui que eu tô vendo lá. Tem, né? Mas os caras vão ter que vir, velho. Protegiu as costas ali pro Clebinho não te acertar? Sim, velho. Nunca, nunca se sabe, tá ligado? Clebinho é... É essa que chama, velho. É lá? Caralho, o quê? Tá vindo um de pad. O quê? O quê? Lobby, aliás. O quê? Tem um trickshot nesse último. Olha o trickshot, hein? Olha o trickshot. Trickshot. Na picareta, picareta. Ah! Mais ou menos, né? É, trickshot meio de... Trickshot. Quem não sabe fazer trickshot, né? É isso aí, velho. Da hora. Deu pra ver a van. É isso. Foi bom, foi bom, foi bom. Tidim, boys. Dá um like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Até o vídeo. É nóis. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.